TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Cleminho Turismo, Escala Modas, Sedic, Centro Médico de Euclides da Cunha e Topnet Fibra, Internet de Qualidade Olá, boa tarde, nós estamos aqui, vocês pediram a TV Euclides para cobrir lá na comunidade de Malhada Grande a final da 9ª Supercopa Rural aqui no município de Euclides da Cunha, entre Ruilândia e Malhada Grande A maior audiência, as visualizações comprovam isso e nós temos o maior carinho com você que está aí do outro lado, sintonizado na TV Euclides Nós temos grandes reportagens e é assim que a gente vai levando as informações até vocês que estão aí do outro lado, sintonizados na TV Euclides E nós estivemos lá na Malhada Grande, no último final de semana, para cobrir esta final, em nome, sabe de quem? De Dalo Joias, na Baixada Santista, lá em Santos e São Paulo Nós agradecemos a você, Dalo, que nos proporcionou a ir até a comunidade de Malhada Grande, também a Dailton Material de Construção e por final a Robinho K Foram vocês que nos proporcionaram a ir até a Malhada Grande para levar essa fantástica imagem, os melhores momentos e os gols de pênalti que nós vamos passar agora aqui na TV Euclides para você Queremos também dizer para você, que está aí do outro lado, olha, o frigorífico Rei da Carne tem uma novidade que na próxima reportagem nós vamos mostrar para vocês Também o SEDIC, não deixe de assistir a TV Euclides, não deixe de compartilhar essa reportagem, essa final que aconteceu ontem na comunidade de Malhada Grande Não deixe de curtir e não deixe de comentar Um grande abraço a todos vocês e assistam agora os melhores momentos e os gols de pênalti entre Malhada Grande e Rui Lândia Nós estamos na Malhada Grande, hoje será a final da nona Supercopa Rural O campeonato teve início no dia 27 de abril deste ano e hoje a gente vai conhecer quem será o campeão Rui Lândia ou Malhada Grande? Foram 32 equipes que participaram deste campeonato Suzano, como é que está o seu time para essa decisão de hoje? Então, o time está bastante confiante, temos a vantagem do primeiro jogo da final, porém isso não quer dizer que a gente já está com o título garantido Temos um jogo difícil aqui com uma boa equipe de Rui Lândia, uma boa equipe, não é à toa que está na final Então, a gente está trabalhando a mente dos nossos jogadores para a gente entrar em campo dedicado Para a gente segurar, nem que seja um empatezinho já está bom, nos garante o título Agora vamos falar com o Antenor Júnior, que está com um membro da outra equipe, do outro lado do campo Oi, Chayane, eu estou aqui com o Messias da equipe de Rui Lândia E aí, Messias, preparado? Sempre, né, Antenor? A gente sabe que estamos em uma situação negativa Mas o jogo é mais de 90 minutos que a gente tem, né? A gente, eu acho que Deus está do nosso lado hoje Nós vamos fazer uma boa partida e até 1x0 a gente ganhando, ou 2x0 para a gente decidir o que ver o que dá Leandro, como é que está a expectativa para essa final? Boa tarde, a expectativa está muito boa, né? É uma grande final, duas equipes qualificadas Nossa equipe treinou durante a semana, e se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória e levantar o troféu Neném, como é que está a sua equipe para essa decisão de hoje? Minha equipe hoje está mais montada, porque no próximo jogo de ida que a gente foi A gente estava com desfalque, mas hoje nós estamos completos Hoje nós vamos vencer esse jogo Nós estamos perdendo de um tempo a zero agora Mas nós vamos reverter, vamos ser campeão em cima da malha da grana Gija, como é que tem esse trio de arbitragem para essa final de hoje? A arbitragem está bem, né? A gente procurou mesclar a escala Eu optei o primeiro jogo Nesse segundo aí a gente está trazendo o bem, que é um grande hábito de corte Auxiliar número 1, o Ailton O que o Leandro Pereira mandou pelo meio É, 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 é da rua em rua em rua em rua em lente Aos 12 minutos de luta, galera Matheus, Matheus, o grande alô Mandou um balaço, o goleirão Gilson foi nela E não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo Formação, lá vai devando, partiu para a bola Bola, partiu na barreira Sobou lá na frente a escanteio É tiro de cantor O Neto do Limoeiro levantou Bola perigosa Bola ao pai Vai chegando lá do outro lado Até os braços do justo Bola da direita vai levantar Levantou o segundo pau O Fernando Tirou o Fernandão Olha o Caveirão aí, ó O Domina Caveirão está em casa Entrega a responsabilidade ali para o seu companheiro Virou legal aqui o Mimim Cruzamento é perigoso Para fora Teteu Deixou para a Matheus Atirei Gilson De tamanho Olha o cruzamento do segundo pau De cabeça Passou, passou, passou Pertinho Apenas com o jogador Atenção, Matheus Caminhou, levantou Gilson Ficou Quarta zaga Olha o rebote Errou Ali o Teteu O Máfão 2 Está valendo Partiu o Alex Mandou A bola faz a viagem aérea Tira o goleiro No do portafogo Olha o Leandro Pereira Tira o Fernandão Eita Vai botar pressão aérea Lá vem ela Amei de cabeça Fernandão Olha a sobra A bola volta Para o Adeljo Atirei Para fora É pressão Aja emoção Aja coração Está chegando a manhada Cabe até o chute dali Ajeitou O Danilo Vai cozinhar Atirei A Lândia não desiste Do segundo gol Vai peitar o chute Tor 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 Olha a Rúlia Buscando o gol do quinto Levantou o segundo pau A bola Mãe de fora Garotinho Ali do garoto O Josiel Bigode Ei Josiel Ele é da rua Do campo Grande da branquinha Eita Maria José Olha o chute De longe Olha a chegada Do Tricolor Limpou Clariou Abriu da direita Chegada É perigosa Alex Mandou para o Lili E bateu Quebrou o peixado Da casa Da Madalé Olha a bola Com Adelson Tomina Adelson Trânsito Jogada para a pote Recuriu o bode Dentro do lançamento A bola desviou Do Matheus Sobrou lá embaixo Para Ancara o tio Josiel Bigode Lá vem Josiel Lá no campo Grande Do direito Abre do lado Com o Matheus Olha a fenda Do Matheus Joga com elecância Entrega para Pedrinho Lançamento Para o Teteu É bom Lá vem Teteu Jogada Marcação do Leandro Ainda Teteu Segurou Tocou Teitou Tabelinha Aconteceu legal Penetrou Vai marcar Tirou Defendeu Josiel Parabéns Pelo ótimo comportamento Olha a bola Na hora O gol Palma Boleiro É mas o Abdo Não viu Seu assistente Mas o Abdo Trigel Autorizou Partiu Atireu Segura Seu Com muita tranquilidade Eu adorei de gol De pênalti Eu me disseram Que seria de foto Mas valeu Luiz Carlos Confirmou aqui De pênalti Olha a bola na área Tenceu Dominou Ajeitou Atirei Re 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 Maricota Na zona Do pagode Lá vai Ney Preparou Levantou Corta Ali a zaga Tira defesa Volta Bola Para o controle Da Marada Grande Lá do lado direito Com o Edivane Vai cruzar Cruzou A bola foi baixa Parece quem? Fernandão Dominei Boa bola para o Alex Saiu aí o time da Marada Grande Vacilou o Alex Trazou em bola Olha o Matheus Dividiu Dominou Tentou o chapéu Pode Pega Botinho Para tirar Garotinho Vai chegando A Marada Arrugando Se fecha Edivane Puxa Passada Ali pela ponta Esquerda Mandou Boa bola Caverão Caverão Invadiu Couto 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 Aí ele Tentou a fita Abriu o caminhão Lavou o Caverão Passou Bonito Tecou Para trás Ele Chute Agora Saiu Vua Vua E carreira Matheus Põe na Ai Tá lá Danilo Terminou Vai encarar Marcação Do Serginho Trouxe o primeiro Meio O Danilo Lançamento Preciso E Matheus Chegou Sem ovo Bateu Não Lá vai A bitela Serginho Danilo Partiu Bateu Atenção Atirou Vê Pra vai Messias Parqueu Visualizou A bola Atirou Olha Vem Linha Deu Partiu Para a bola Apontou Atirou Partiu Pensou Rassassin Atirou Atirou Serginho Atirou 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 Messias No primeiro tempo, a gente, graças a Deus, nos ajudou com o gol. Fizemos, igualamos com eles que a gente estava atrás. E no segundo tempo, fizemos o jogo cadenciado, seguro. E graças a Deus, Deus concretizou a gente aí nos pênaltis com a vitória e campeão. É nóis, Rui Lândia! Ney, infelizmente a vitória não veio. É, infelizmente, né, a gente lutou do início ao fim e eles ganharam nos pênaltis. Eu digo que pênalti não é loteria, é competência. O goleiro dele foi competente, pegando o meu pênalti e o nosso jogador chutou para fora o último pênalti. Mas é isso, a gente lutou até o fim, não faltou esforço e não faltou vontade. Parabéns, Rui Lândia! Queria também parabenizar a equipe de Caimbé que conquistou o terceiro lugar. E eu queria voltar a falar mais uma vez sobre os nossos parceiros, sobre os nossos patrocinadores. Queria agradecer em especial a você, Dalo, que está aí em São Paulo, da esportista, euclidense, que gosta muito do futebol, que gosta da TV Euclides e que também nos proporcionou a ir até a Malhada Grande, a atender aos nossos telespectadores que pediram a TV Euclides lá. Porque nós temos as melhores qualidades, as melhores imagens e a maior audiência no norte e nordeste da Bahia. As visualizações no YouTube, no Facebook, nas redes sociais comprovam isso. E a gente agradece a todos vocês que nos proporcionaram a ir até a Malhada Grande a atender nossos telespectadores, principalmente o pessoal dos outros estados e de São Paulo. Queria também agradecer a Dailton, muito obrigado a Dailton e a Robinho. Foram vocês que proporcionaram a TV Euclides e até a comunidade Malhada Grande mostrar que vocês viram aí as melhores imagens, a melhor qualidade e a maior audiência. Compartilhe, não deixe de compartilhar essa reportagem, curtir e não deixe de comentar. Principalmente compartilhar. Muito obrigado a todos vocês e também queria deixar registrado aqui, por que não, aos organizadores do evento. A Ferrari, a Luiz Carlos, a Léo, a Fabinho, a Diego Costa e a Alexandre. E ao gestor municipal que patrocinou este evento. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.